Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica chamado Wifelike. Alerta de spoilers a seguir. A Wifelike Enterprises acaba de lançar um anúncio que leva os homens a acreditarem que ter uma esposa ou companheira programada por inteligência artificial apimentaria suas vidas. A referida empresa fabrica uma companheira registrada que agirá como uma esposa perfeita e submissa para trazer prazer e satisfação aos seus proprietários. William Bradwell, um agente de alto desempenho que protege o bem-estar desses robôs de esposa, é então recompensado com a sua própria companheira registrada, que se parece com a sua falecida esposa, Meredith. Assim que ele é levado para conhecer a sua nova esposa, William leva Meredith de volta para casa. Ele a guia pacientemente para lembrar quem ela é, o que ele é na vida dela e a dinâmica de relacionamento deles. Naquela noite, William e Meredith estão sentados na sua cama e ela instrui William sobre como ativar as suas características, particularmente em termos de intimidade. Ela discute os seus termos e condições sobre como usá-la e como William será responsável caso algum dano aconteça a ela. Durante todo este tempo, Meredith tem falado em terceira pessoa, não ganhando totalmente a posse da sua identidade. Para desempenhar a sua função básica como esposa companheira, Meredith pergunta a William o que ele quer que ela faça antes que eles comecem a ter intimidades. Entretanto, esta configuração também tem o seu lado negativo, porque o casal não pode dormir junto, pois Meredith precisa ser carregada para entregar eficientemente as suas funções no dia seguinte. Na manhã seguinte, William está vendo o noticiário da manhã, enquanto Meredith prepara o seu café. A notícia relata uma manifestação do grupo Scare pelos direitos das companheiras contra a empresa Wifelike e o seu tratamento injusto com as mulheres. A notícia seguinte detalha o sequestro de companheiras, deixando Meredith perplexa. De acordo com William, isso foi feito pela organização Scare, que acredita ser um grupo revolucionário. Ele explica que para garantir a segurança das esposas companheiras, ele está indo atrás do mestre deste grupo, o Mestre do Anel. Ele também acrescenta que algumas companheiras são vendidas em mercados ilegais, enquanto outras são reprogramadas para caminhar até áreas lotadas, enquanto carregam explosivos em seus corpos. Então ele termina o café e se despede da sua esposa, pois precisa ir para o trabalho. E no trabalho, a supervisora de William alerta os agentes sobre o sequestro desenfreado das companheiras. Ela também dá crédito a William pelo seu excelente desempenho. Ela usa isso para inspirar os outros a trabalhar duro como ele, enquanto os lembra de permanecerem vigilantes, especialmente com o número crescente do grupo Scare. Logo, a agência de proteção localiza algumas das companheiras raptadas, mantidas em uma casa em um quarto escuro. Uma companheira chamada Wendy abre os olhos, e após registrar a condição em que se encontra, ela sai silenciosamente do quarto e tenta não alertar os seus sequestradores. Ao garantir que ninguém está por perto, ela pega um casaco e escapa do local pela janela. Depois ela pula e cai no chão, mas infelizmente não consegue correr rapidamente quando a sua programação começa a funcionar mal. Devido à estática consecutiva, ela perde o seu equilíbrio e cai de joelhos. William a encontra nesta posição e pergunta cuidadosamente o seu nome e a sua condição. Wendy se apresenta e diz que seus serviços operacionais estão desconectados. Ela também compartilha sobre as demais companheiras dentro da sala e lhe dá informações relevantes com uma descrição dos seus sequestradores. William então instrui Wendy a ficar a salvo enquanto ele entra na casa, deixando para trás o seu companheiro, o agente Jack Dawkinson. William entra silenciosamente no local e vê a sombra de um homem que parece estar socando o ar. Ele aponta sua arma para o homem, mas ao perceber que não pode vê-lo porque está jogando um jogo de VR, ele o derruba com um soco e segue para a sala onde as companheiras estão presas. William caminha em direção à companheira sentada no canto da sala e enquanto verifica o seu estado, houve um barulho vindo de trás dele, onde encontra outro homem agarrando uma companheira como refém. Por sorte, William é capaz de derrubar o homem antes de atirar nele e assim que Jack entra na sala, William deixa o local e confia em Jack para cuidar dos outros agressores. De volta à residência de William, Meredith se deita em sua cadeira especial para iniciar o seu carregamento. Depois de fechar os olhos, ela é transportada para a paisagem dos sonhos, onde encontra a Ido, seu operador de sonhos interativo. Ido é quem ajuda a decidir sobre o que sonhar e por esse momento decide mandar Meredith para uma festa de aniversário, onde ela está descendo as escadas. Nesse sonho, Meredith está comemorando seu aniversário e segundo depois, William se junta a ela para cumprimentá-la e elogiar o quão linda ela está. De repente, uma mulher desconhecida interrompe o seu momento e pede a Meredith emprestada para uma dança. A mulher se apresenta como Liddy, que parece ser uma conhecida de Meredith. Enquanto elas dançam, Meredith vê um homem mascarado parado no canto da sala. Por curiosidade, ela se aproxima do homem e aceita o cartão que ele lhe entrega. Então, o homem diz que isso a ajudará a se lembrar de tudo antes de partir. Enquanto isso, William chega ao prédio da Wifelike para entregar as companheiras que ele recuperou da sua recente operação. O pessoal acompanha William e as companheiras até um salão para que todos fiquem juntos. Quando eles chegam, William tem um encontro bizarro com duas companheiras chamadas Olly e Liddy, que olham para ele com raiva. O pessoal pede a William que as demita e diz que as duas são conhecidas por serem Rhodes. Na manhã seguinte, Meredith pergunta sobre o homem mascarado que lhe entregou um cartão. Mas Ido não encontra nenhum registro ou memória sobre ele em seus sonhos. Então, ela se familiariza com os verdadeiros hobbies de Meredith, quando Ido começa a enumerar as coisas que Meredith gostava de fazer. Surpreendentemente, ela também sugere experimentar coisas não registradas na memória de Meredith, como o tricô, por exemplo. Depois de um tempo, ela decide andar de bicicleta lá fora e quase atropela uma senhora estranha que afirma ser alguém que a conhece. Esta senhora continua insistindo que elas se conhecem e a pressiona para recuperar as suas memórias. Quando Meredith compartilha o seu estranho encontro com William, seu marido instrui a ter cuidado com as mulheres, especialmente porque elas odeiam companheiras, porque elas lhe tiraram a atenção dos homens. Mais tarde naquele dia, o casal está relaxando lá fora, quando William percebe que Meredith está começando a se chamar de Eu em primeira pessoa, o que significa que a memória da sua verdadeira esposa está se fundindo com a da inteligência artificial. O casal está satisfeito com este progresso, e Meredith continua surpreendendo William, lhe dando um item que ela tricotou. Naquela noite, ao entrar na sua paisagem dos sonhos, Meredith informa Ido que está começando a se familiarizar com as memórias da verdadeira Meredith, e decide que o seu sonho deveria ser sobre o seu primeiro encontro com seu marido. Este belo sonho, entretanto, se transforma em um pesadelo quando ela descobre o homem mascarado que está ao seu lado em vez de William. O homem insiste em saber tudo sobre Meredith, e quando ele se atira para cima dela, William a acorda do seu sonho ruim. A curiosidade de Meredith sobre o homem mascarado cresce, mas William assegura a ela que este homem não existe. Na manhã seguinte, a empresa Wifelike manda William a outra missão para recuperar uma companheira, chamada Lisa Muser. Apesar da sua breve interação com Lisa, ele consegue notar o seu comportamento em comum. Lisa parece ter uma mente própria e assume o controle das suas ações, o que se opõe à natureza submissa e bem comportada das companheiras. No entanto, William tenta persuadi-la a vir com ele. Ele acredita que ela agora vai cooperar, mas ela foge, se tranca em uma sala e pula pela janela do prédio, deixando-o extremamente confuso. Enquanto isso, Meredith está limpando a casa quando percebe a senhora estranha do outro dia sentada na sua sala de estar. Ela a confronta sobre como ela a encontrou, mas a mulher apenas debocha do seu previsível e robótico comportamento. Para chamar a atenção de Meredith, a mulher começa a falar sobre o homem misterioso e sobre como ele quer conhecê-lo. No entanto, Meredith rapidamente percebe que este poderia ser um mecanismo de sequestro, e em vez disso, ela ameaça a mulher que sua conversa está sendo gravada e que ela deve sair da sua casa antes de seu marido chegar. Mas a senhora parece inabalável com a ameaça e até deixa uma mensagem para William, finalmente revelando que o homem misterioso por trás da máscara se chama Kine. Então, antes de partir, a mulher diz a Meredith que o seu nome é Louise. De volta à empresa, William acaba de devolver a companheira ao seu proprietário quando repara em outro anúncio, afirmando que a empresa agora oferece bebês robôs. A equipe se aproxima dele para parabenizá-lo pelo seu trabalho, mas William os questiona sobre a necessidade de criar e vender bebês alimentados por inteligência artificial. O pessoal responde que todos merecem se tornar pais, mas William se opõe fortemente. Ele então ordena ao pessoal que lhe permita falar com Marion Venter, o homem dos anúncios e criador das empresas Wifelike Enterprises. Assim que eles se enfrentam, William conta a Marion o que observou em Lisa e expressa sua preocupação sobre como os outros podem agir de forma semelhante a ela. Mas Marion rejeita a queixa de William, dizendo que não há nada com o que se preocupar e que um pouco de confusão e incertezas fazem parte de um futuro em evolução. Quando William volta para casa, Meredith o cumprimenta e pergunta sobre o seu dia como uma esposa perfeita. Ela também conta sobre a inesperada visita de Louise e pergunta sobre Keene. Vendo a reação bizarra de William à menção do nome de Keene, ela se oferece para reproduzir o seu vídeo gravado para lhe dar uma ideia de como foi o seu encontro com Louise. Após alguns minutos, William liga para Jack interrompendo o seu romance com a sua parceira. Como ele precisa priorizar o seu dever, Jack corre para a casa de William para ajudá-lo a localizar Keene, que acredita ser um membro da organização Scare. William vê isso como uma oportunidade de derrubar o grupo e trazer segurança para as companheiras. Com o consentimento de Meredith, eles invadem o sonho dela para rastrear a localização de Keene. Eles até tomam nota do endereço que Keene dá à Meredith para que ela se encontre com ele, Jack e sua equipe entram na suposta localização e só encontram um caso que emite gás, enquanto, por outro lado, William chega ao endereço que Keene deu à Meredith e apenas vê um manequim. Então ele percebe que eles tinham caído na armadilha de Keene e correm para casa para verificar a sua esposa, que diz ter encontrado um caderno do lado de fora da porta mais cedo, quando alguém bateu na porta. Eventualmente, William revela o passado sombrio de Meredith, como ela esteve envolvida em uma tragédia de bombardeio que resultou em uma fatalidade. Ele também a convence de que tudo o que ele faz é para protegê-la. Depois disso, William fala com Jack por chamada de vídeo e reconhece que Keene está um passo à frente deles. Então ele bola uma nova estratégia de defesa que envolve o encontro com Keene no sonho de Meredith. No entanto, Jack sabe como o plano de William é arriscado, então ele o lembra continuamente sobre a lei e os padrões éticos para lidar com a situação. William assegura a Jack que ele só quer falar com Keene e o informa que eles irão à sua casa. Lá, William instrui Meredith a acordar quando sua bateria cair para 10% antes que ambos se afastem da paisagem dos sonhos. Assim que William se encontra pessoalmente com Keene, ele pede a Meredith e Jack que lhes dêem tempo para conversar a sós. Meredith sai para lhes dar privacidade, mas assim que ela está fora de vista, William ataca Keene sem cerimônia, levando-a a uma briga acalorada. A pobre Meredith corre sem rumo para o bosque, mas quando começa a se perder, ela pede desesperadamente que Ido a transporte para outro sonho, o que a leva de volta para sua festa de aniversário. Segundos depois, William e Keene também são transportados pelo mesmo sonho, onde Meredith testemunha suas brigas. William então grita para que todos deixem a área e continua dando socos em Keene. Ele está ganhando o impulso, mas quando ele está perto de reivindicar a vida do seu inimigo, Meredith tem que acordar porque a sua bateria cair para 10%. Uma vez que eles retornam à realidade, William fica irritado com o quanto estava perto de derrotar Keene. Então ele pede desculpas a Meredith por colocá-la nessa situação e dá pistas sobre como apagar as suas memórias ao chegar em casa. Mas Meredith expressa sua oposição a que as suas lembranças sejam apagadas. William então lhe assegura que estará com ela a cada passo do caminho e a ajudará a recuperar as suas lembranças. Confiando plenamente em William, Meredith concorda em voltar à Wifelike Enterprises para uma limpeza de memória. Mas quando ela encontra as outras esposas companheiras, os quebra-cabeças em sua vida começam a se encaixar. Enquanto ela tenta falar com elas, uma companheira chamada Ollie também provoca Meredith a lembrar do seu passado, assim como todas as outras têm feito. Ollie então lhe conta um segredo sobre como ela pode guardar as suas memórias, guardando-as sobre o modo de sonho, segurando-as enquanto ela passa pela limpeza da memória e fazendo com que elas voltem a passar por um sonho aleatório. Ao ouvir isto, Meredith parece entender que esta não é a primeira vez que suas memórias são apagadas. Então ela se encontra apressadamente com o ídolo em sua paisagem de sonhos e ordena que ele troque todos os arquivos de sonhos que ela salvou sob o nome de aleatório. Por outro lado, Louise entra no apartamento de Jack, onde ela se encontra com a parceira de Jack e Holly. Louise entrega a Holly um pendrive e pede que ela entregue a Jack. Embora Holly ache isso suspeito, ela ainda entregue o pendrive a Jack, que contém informações altamente confidenciais e importantes para ajudar a resolver o caso de Keene. Na manhã seguinte, a limpeza de memória de Meredith está finalmente concluída, mas enquanto ela se senta rigidamente, ela ganha flashbacks das suas memórias, incluindo a sua verdadeira identidade, sua conexão com o Keene, como ela conheceu o William e assim por diante. Mas quando ela enfrenta o William em sua casa, ela finge não saber de nada e que tudo é novo para ela. A cena segue como um déjà vu sobre como William segue com a sua habitual introdução sobre si mesmo. Quando William diz a Meredith que ela é sua esposa, Jack entra na casa deles e põe um fim aos delírios de William. William pede educadamente a Meredith que lhes dê privacidade, e assim que ela está fora de vista, Jack confronta William sobre as suas mentiras e como ele acabou com a vida de Keene Morrison, o verdadeiro parceiro de Meredith. Depois de permitir que William explique o seu lado, Jack o informa da sua detenção e revoga os privilégios de propriedade da sua companheira. Mas para proteger o seu segredo, William saca sua arma de fogo e atira em Jack. Mais tarde, ele descobre que Meredith testemunhou o crime, e ela aponta inocentemente como William executou Jack, assim como ele matou Keene. William imediatamente percebe que a memória de Meredith não foi apagada. Meredith se lembra completamente de tudo, inclusive da crescente obsessão de William por ela, a ponto de usar o seu poder para detê-la e forçá-la a entrar em seu carro. Meredith então se lembra vividamente do seu primeiro encontro com William enquanto eles falavam dentro do carro. Ela o encontrou pela primeira vez quando bateu à porta dele, pedindo a sua assinatura para apoiar o protesto deles contra as empresas Wifelike e a criação das companheiras. Desde então, William a seguiu persistentemente por aí como um perseguidor obcecado. Meredith ficou com medo de William, mas por mais impotente que ela fosse, ela não pôde fazer nada quando William pediu à Keene que saísse do veículo e explodiu a cabeça dele. De volta ao presente, William tenta ser honesto, insistindo que o que ele fez foi para proteger Meredith. Ele até justifica sufocá-la durante o sono usando um travesseiro parecido com o que Meredith tricotou e colocando um anel no dedo dela para fazer parecer que ela era sua esposa. Mas com a sua fúria reprimida, as doces conversas de William não têm nenhum efeito sobre Meredith, e isso até a alimenta para ativar o seu modo de força e colocá-lo no nível máximo. Ela então o agarra pelo colarinho e o faz desmaiar. Também é revelado que Louise é quem tem invadido o sonho de Meredith, fazendo-se passar por Keene e usando uma máscara para fazê-la se lembrar de tudo. Toda a dor que Meredith inflige a William é equivalente ao tipo de miséria que ele a fez passar. Ela impiedosamente quebra os membros dele, um após o outro, e finalmente o derruba, o sufocando. Ganhar a liberdade de William significa outra vida para Meredith. Ela finalmente se junta às suas companheiras que estão esperando seu retorno. Elas recebem Meredith de braços abertos e a deixam recuperar o seu poder como notória Mestre dos Anéis do Scar. Ela entrega os seus planos para a liberdade de cada esposa companheira, que nunca mais serão submissas a ninguém, e todas começam a aplaudir dizendo que a vida começa agora. De volta ao edifício Wifelike, Marion Venter lamenta a morte de Jack, culpando a organização Scar. Ele promete fazer justiça ao localizar a Mestre do Anel, e anuncia que delegará o comando desta missão crítica ao agente William Bradwell, que agora também é um companheiro. Uma guerra ainda maior está começando, enquanto Meredith e William prometem caçar um ao outro. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.